É o DJ Terry Mas quem é essa novinha que fica me olhando assim? Onde passa os cara olha, ela tem vários contatinhos Ei novinha, fica toda, 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 tá soltinha É que a concorrência já está perdendo a linha Sei que só a cara, só a cara é de santinha Só que lá no fundo eu sei que você é danadinha Vem dar uma sentadinha Sei que você tá soltinha Vem dar uma sentadinha Vem dar uma sentadinha Sei que você tá soltinha Vem dar uma sentadinha Sei que você tá soltinha Mas quem é essa novinha que fica me olhando assim? Onde passa os cara olha, ela tem vários contatinhos Mas quem é essa novinha que fica me olhando assim? Onde passa os cara olha, ela tem vários contatinhos Ei novinha, fica toda, 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 tá soltinha É que a concorrência já está perdendo a linha Sei que só a cara, só a cara é de santinha Só que lá no fundo eu sei que você é danadinha Vem dar uma sentadinha Sei que você tá soltinha Vem dar uma sentadinha Vem dar uma sentadinha Sei que você tá soltinha Vem dar uma sentadinha Vem dar uma sentadinha Sei que você tá soltinha Tchau, tchau.